O caldeado lá da santa. Você é que me pensou na composição que você ia dar? Você ainda tá deitada? Ai, eu já vou levantar. Teu pai teve lá falando com aquele degenerado. Você entregou coisa ruim de volta pra eles. E fez bem, né? Fez muito bem. Se ele se atrever a aparecer por aqui, é um homem morto. E teu pai não tava brincando quando fez esse aviso pra ele. Você levanta dessa cama, fia. Nós vamos ter que ver uma outra doceira, porque parece que a dona Aida tá deixando as cidades. Que ideia maluca, Zeca. O caldeado lá da santa. Será que se não pensou, não podia acontecer. De onde é que vêm esses olhos tão tristes? Vêm da campina onde o sol se deita. Do regalo de terra que o teu dorso ajeita. E dorme serena, no sereno sonha. De onde é que salva essa voz tão risonha? A chuva que teima, mas o céu rejeita. Do mato, do medo, da perda... Mas que diacho, Maria Rosa. Tá todo mundo esperando você lá embaixo. Eu sei, Geraldo. Eu sei. Então levanta, mulher. Eu não vou nessa inauguração, Geraldo. Mas como não vai? Você é a candidata da oposição, Maria Rosa. O hangar vai ter o teu nome, meu amor. Você tem que ir. Não vai dar, Geraldo. Acredita em mim, não vai dar. O que que tá acontecendo, hein, Maria Rosa? Tô me sentindo meio esquisita. Irmã, irmã, como esquisita? Eu não sei. Eu tô... Eu tô sentindo mais dores, Geraldo. Mais dores? É a madrugada toda. Mamãe. Mas não tá na hora ainda, né, diacho? Geraldo, pelo amor de Deus, vai lá embaixo e manda o meu pai pra essa inauguração. Sem fazer alarde, tá? Não, não. Ó, eu vou chamar a Efigênia aqui, né, pra ajudar você a trocar de roupa e vou pegar a caminhonete e nós vamos pro hospital. Geraldo, pelo amor de Deus, faz o que eu tô mandando, por favor. Mamãe Rosa, por favor. Pai, Geraldo. Eu vou falar pro teu pai e já vou, viu? Meu Deus do céu, o que foi, meu amor? Pai, Geraldo, anda! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, não vai dar tempo de prosperar. Ai, não vai dar tempo. O avião do homem vai chegar às 11 horas, Vadinho. Mas 11 horas? Mas que isso? Fazer a inauguração de ponte debaixo de um solão desse, não é? Ué, fazer o quê, ué? Não. Ó, o que eu fico preocupado é o estado que sua filha se encontra, não é? Tá certo. Acho que é. Melhor ela ficar aqui até o homem chegar, né? Não, é isso que eu tô te dizendo. Eu entendi o que você tá falando, não é? Oi, eu tô firmando aí. Oi. Cadê a tua mulher? Vamos embora. Não, ela tá deitada, né? Ela pediu pro senhor representar ela nessa inauguração, né? Caso que ela... Ela não tá se sentindo muito bem. Como que ela não tá se sentindo bem, Geraldo? Como? É, ela não tá se sentindo muito disposta, né? Tá querendo ficar na cama um pouco mais. Ah, que você me dá licença, mas eu vou... Eu vou ali ver a minha filha. Não, 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 o senhor vai lá pra inauguração, que... Eu fico aqui cuidando dela, né? Pode ficar tranquilo. Você, você enlouqueceu, né, Geraldo? Que minha filha tá passando mal e eu vou deixá-la na sua mão? Caraca! Não, mas o senhor não vai... Ela é minha mulher, né? Mas ela é minha filha. Você vai indo na frente. Você vai indo... Ah, Geraldo. Não, o senhor pensou que a cerveja pediu. Você vai indo na frente. Mas isso é hora dessa criança nascida.